Sou o vice-cacique Pedro, da aldeia Arapuã-Kakiá, etnia Xucuru-Kariri. Estou aqui para agradecer a todos os apoiadores de Brumadinho e região, todos que nos acolheram e também nós nos sentimos acolhidos por vocês de Brumadinho e região. Estamos aqui para agradecer a todos e que chegue nossa voz diante dos órgãos competentes, que vejam que a nossa luta não é de hoje, nem é de amanhã, já vem de anos. É uma luta que vem milenar, viemos sofrendo, perseguições, mas nunca perdemos a esperança. E existe um Deus lá no céu que é por todos e acreditamos nesse Deus do Pai Tupã e nós vamos conseguir vencer essa luta com o apoio de todos vocês que fazem parte também aqui hoje dessa aldeia Arapuã-Kakiá. Muito obrigado a todos. O que o Pedro falou na Bíblia, pedindo licença aqui para os parentes indígenas, na Bíblia tem o decálogo. E um dos princípios do decálogo é respeitar pai e mãe, quer dizer honrar os nossos pais, mães, avós, bisavós. Então que beleza chegar aqui na retomada indígena Chukuru-Kariri e encontrar o ancião da comunidade. Sou Paulo, vou passar a palavra para você também, porque feliz das crianças, dos adultos, que ouve a mensagem dos anciãos, dos mais vividos. É, eu vou falar um pouquinho. Durante a noite nós botamos mais uma lenha ali na fogueira, chamamos as crianças. Nós reunimos aí até uma alta hora da noite, quando as crianças chegam sonhos, vão dormir, nós ainda ficamos aí conversando. Falando nossas histórias boas, que foi o que meus avôs deixaram. Aí sempre eu passo para eles, eles acham bom. Aí fica naquela, ô vô Paulo, ô vô Paulo, ô vô Paulo, ô vô Paulo. Conta uma história daquela, aí eu vou, converso aí, aí depois meu filho eu vou dormir. Eu não aguento mais, vou dormir um pouquinho, deixa para amanhã, aí já deixa outra já preparada para amanhã. Eu hoje mesmo já tenho uma preparada para a bachada, se Deus quiser. Boa tarde, meu nome é Paulo, meu nome é Paulo, o puê Juan Ruou, é o meu nome indígena, puê Ruou. Valeu, seu Paulo, que beleza. Olha, agora eu vou passar a palavra para o nosso querido bispo Dom Vicente Ferreira. Ô senhor Freire, sou da licença de eu falar aqui para vocês? Ô pessoal, esse meu nome de palhaço, esse nariz aqui é um nariz de palhaço, que os brancos inventou para brincar e colocar o coração diante de todo mundo. Então eu coloco o meu coração diante de vocês, para dizer que tudo que eu acho, que muita gente nesse mundo quer, é paz. Então eu vim trazer essa humilde bandeira pedindo paz entre todos os povos, no mundo inteiro, para que todos os seres vivos possam viver na natureza. Aí, aí ficou mergulho. Agora eu vou tirar meu nariz para falar sério. O meu nome é Tiago Amador Abreu da Silva. Eu tenho o título de eleitor, sou um cidadão desse país que chama Brasil, morador de Brumadinho, cidadão de Minas Gerais. E eu declaro que eu, Tiago, reconheço esse território como um território chocuru-cariri. E aí, 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 aí... Valeu, Tiago! Então, Dom Vicente, é bem-vindo, Aramalara! Boa tarde a todos, a todos. Nós temos aí uma representação muito grande que veio da nossa comunidade, da nossa paróquia lá de Brumadinho, das nossas comunidades, né? E viemos para esse encontro Que não é o primeiro nosso aqui, a minha presença Mas eu espero que seja o primeiro de muitos encontros, tá? A gente já recebeu o convite do cacique, o Carlinhos Que já nos colocou aí, abriu as portas, né? Para a gente fazer também as celebrações com vocês E a gente vai cuidar muito bem disso Mas vem aqui primeiramente hoje Para nós, né, católicos, é um dia muito importante Nós estamos abrindo um tempo que se chama Quaresma Que é o tempo de preparação para a nossa Páscoa E a passagem, o texto da Bíblia que me vem ao coração agora É aquele de Jesus que fala Eu vim para que todos tenham vida Eu vim para que todos tenham vida E nós estamos vivendo num mundo, infelizmente, de muitas mortes Não só pela Covid, mas pela violência, pelas guerras E os nossos irmãos indígenas sabem muito bem O que é que significa essa palavra morte para os seus povos Mortes impostas por nós Mortes impostas pela cultura nossa Pela colonização, por aquilo que vem matando as comunidades indígenas Eu estive no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo Eu fiquei pensando assim, meu Deus, um país desse tamanho só fala português Mentira Fala-se muitos outros idiomas E quantos que nós matamos E podia estar aí sendo um Brasil de todas as culturas, de todos os povos Então a gente vem aqui também com esse compromisso de defender vocês Não só na parte religiosa, que é a minha, do Freijo Vander Como a parte mais sagrada Que vocês são sagrados Essa é a primeira missão nossa Cada um de vocês Cada comunidade de vocês São sagrados Mas a gente quer também ajudar a defender essa sacralidade No campo da justiça Podem contar conosco Naquilo que a nossa palavra alcançar Para falar com as autoridades Inclusive para defender vocês das injustiças Diante desses guardas, desses chefes do mundo, como diz Jesus Eles não têm todos os poderes, ou tem? Não Não tem Tem alguém que tem mais poder do que a gente? Deus Só Deus Então Deus tem mais poder do que a gente Então a gente tem que ficar se curvando aos poderes do mundo Ainda mais porque os poderes daqui estão defendendo só os ricos, né? E matando os nossos povos Então também justiça, Feito Sagrado de cada um de vocês, como filhos de Deus A justiça Que nós vamos lutar por vocês Aqui nesse território Em qualquer território onde vocês estão A gente tem outras comunidades também Vamos lutar pela justiça E depois Um sonho que nós temos até do Papa Francisco As religiões precisam de se juntar Nossas crenças têm que estar unidas Para poder defender a vida A vida só nossa? Não A vida de quem? A vida de todos e da natureza Porque lá A gente está chamando aí Nós falamos na nossa igreja Que é a casa comum Somos todos irmãos e irmãs Numa casa comum Essa casa não tem ninguém aqui Pode pensar que é dono dela não Pode? Nós não somos donos dessa casa Nós somos irmãos e irmãs com direitos Mesmos direitos de habitar essa casa Agora eu queria lembrar uma coisa para vocês Que eu aprendi depois da tragédia aqui Do crime da Vale em Brumadinho Sabe? Onde a gente tem uma comunidade indígena A gente tem esperança De proteger os valores e a natureza Onde tem índio tem água boa Tem floresta de pé Onde tem o povo de vocês Tem a defesa da dignidade de todos Tem passarinho cantando, não tem? Tem animais Tem tudo isso E aonde tem a gente Pelo amor de Deus Onde tem um homem branco desse aqui Às vezes só tem pedra Só tem pedra A água Que vocês defendem aqui Se os grandes soubessem Que são eles Que vão tomar essa água Eles ajudavam mais aqui Então nós queremos também Criar com vocês Essa consciência Essa consciência Cada vez maior De que as populações indígenas Têm que ser Não só respeitadas Mas vocês têm que ocupar Os lugares de decisão Desse nosso país Com 500 anos de história 500 para nós Da colonização Nunca tivemos um índio O indígena Na presidência da república Não está demorando demais não? Não está demorando demais Para vocês ensinarem Exatamente Na Bolívia já teve A ensinarem você A nós exatamente Como é que se faz Para governar um país melhor? Como é que se faz? Porque vocês sabem Vocês defendem o direito Das comunidades O direito da natureza Isso tudo que a gente Está correndo atrás agora Vocês já fazem isso Na história Centenária Milenar de vocês Então a minha última palavra Eu não venho aqui Primeiramente Para ensinar nada de vocês Eu venho aqui Para aprender Em nome da nossa igreja Para levar Para muita gente Que às vezes Crê num Deus De forma errada Crê, mas crê Excluindo Que vocês nos ensinem Sobretudo isso O respeito A dignidade Ao ser humano E a proteção A mãe terra Muito obrigado Que beleza É isso aí Do Vicente Os parentes indígenas São guardiões Da mãe terra Guardiões Da irmã água Guardiões Da natureza Quem nunca Viu a sorte Pensar que ela Não vem E enche a cacimba De mágoa E hoje Me abraça forte Corta esse mal Plantou bem Transforma A lágrima Em água O sertão vai virar mar É o mar virando lama Gosto amargo Do rio doce De regência mariana O sertão vai virar mar É o mar virando lama Gosto amargo Do rio doce De regência mariana